Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, então só estou aguardando o adversário, assim que ele chegar a gente começa, eu vou dar pausa. Pronto meus amigos, chegou o adversário, vamos ver um pouco de Gesten, popularizar mais o ataque de Gesten. Por exemplo pessoal, se ele joga para cá, eu já trocava. Veja, a ideia é o seguinte, se ele troca, se ele vem, eu troco para frente. Interessante essa linha aqui que ele usou. Então vamos ameaçar, né, dar uma, tomar duas. E ameacei o avanço dessa peça aqui. Veja, se ele vier, eu não posso dar uma, tomar duas, eu tenho que dar lá, olha, primeiro. Por isso que o ataque de Gesten, ele limita muito na dama de 64, né. Talvez por isso que nunca foi estudado, porque há uma limitação muito grande. Aqui a troca é interessante, deixa eu contar aqui uma coisa, porque veja, olha, eu troco. Olha que interessante, ele ataca e eu dou, ele toma e eu tomo e ele troca aqui, ó. Tá vendo, ó, ele troca aqui. Olha, olha, pôs o peão. Olha aqui, olha. Olha aqui. Olha aqui. Muito interessante, demais. Muito interessante, demais. Deixar ele pôr esse peão aí, ó. Veja, eu troco, ele ataca, eu dou, ele toma. Eu tomo e ele troca aqui, olha, pôs o peão. Então, eu joguei, ele veio e eu troco, ele é obrigado a vir, ah, mas ele passa com essa, ele passa com essa, ah, mas aqui eu ganho tempo, olha, eu troco, ele ataca, eu defendo, ele toma, eu tomo, hum, se ele atacar o A1 B2, ó, hum, tem um golpe de 4 peças depois, eu troco, ele ataca, eu defendo, toma, toma, ele joga, ah, aí dá pra mim, é, aí dá pra mim, eu troco, ele vem, eu defendo, ele joga, eu jogo, ele taca, eu dou, ele toma, eu tomo, ele troca e eu jogo, aí ele não pode vir, que tem o golpe das 4 peças, hum, hum, muito interessante, então é isso mesmo, eu troco, se ele atacar, se ele atacar, eu defendo, ó, aí quando ele sair, eu vou, aí ele ataca, eu dou, ele toma, eu tomo, ele troca, aí eu jogo lá, olha, e aí, olha que interessante, aí se ele vier com essa, eu vou, ele ataca, eu dou, ele ataca, eu dou, ele toma, eu tomo, ele troca, e eu vou lá, olha, aí se ele vier, eu dou, 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 e tomo as 4, e aí, aí ele veio com essa, ó, eu posso, eu posso, inclusive, agora ir com essa daqui, mas eu vou seguir o plano, porque eu tenho golpe, de qualquer sorte, de 3, ó, a minha peça vem aqui, ó, na casa é 7, hum, mas ele, dando, né, não teria que ser só com D8 mesmo, teria que ser com D8, porque D8, pessoal, não poderia dar esse lance aqui, olha, tá vendo, ó, esse lance eu não poderia dar com D8, aqui, olha lá, ele trocou, e agora eu ataco, olha, veja como eu liberei meu H2, olha, meu H2 está liberado, e aqui cabe dois ataques ainda, ele não veio lá na frente, olha, caberia dois ataques ainda, olha, olha como que a partida ficou interessante, isso que eu confio demais, em, em, em partidas mais emboladas, né, veja como que vai ganhando corpo a partida, aqui, por exemplo, se ele vier eu troco, ó, se vier aqui também eu troco, e a partida está embolada, aqui eu já ataco, já, sem a troca, olha como que vai ficar interessante, olha, olha como que vai ficar interessante, ó, olha lá, e a hora que ele for lá, olha, eu vou vir aqui, ó, veja que ele não pode sair, ó, ele não pode sair, aqui, aqui, olha, eu vou ter as três, olha, tá vendo, ó, eu vou ter as três peças, ó, se ele vir jogar, olha, eu tenho esse golpe aqui, ó, e é ganho, o golpe é ganho, continua não podendo, vir, ó, que eu dou, ó, ele toma, eu tomo para trás, ele toma, eu tomo duas lá em dama, ó, e aqui também não pode, ó, A7, B6, D6, E5, também não pode, a troca aqui para frente, para ele fica, esquisito, ah lá, ele perdeu aqui, olha, no golpe, é o que eu falei para vocês, ó, e olha o rate dele, olha, 1.500, um rate excelente, ó, 1.548 de rate, olha, então aquilo que eu falo para vocês, é diferente o jogador fraco do lance fraco, vocês mesmos já viram, é o lance fraco aqui, você pega uma questão de jogo, uma linha de jogo, e você cega com relação a posição, ele viu que a A7, ele fez toda aquela linha para jogar A7, B6, aí o A7, B6, ele viu que era perdido, e aí acabou caindo na, na linha mais perdida ainda, aqui eu já posso dar pause, né, que aqui é pintreço de amor, ok?